A maioria dos médicos do Brasil estão negativados ao SPC. A maioria dos médicos que você vê com carrão, com casona, estão com o nome sujo. Relatório enviado pela CIS do Médico, que é a classe de medicina. Onde foi feita as pesquisas e encontrou que eles não têm controle financeiro. Porque quanto mais ganha, mais se gasta. Beleza? Show de bola? Toque, 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 toque? Então vamos lá. Bem, como todos vocês sabem, nós temos hoje no mercado aproximadamente quase 80% da população endividada, adulta, adulta. E as pessoas que estão devendo, aparentemente, quem está bem não consegue enxergar o outro lado, que são essas pessoas que estão mal. Aí quando você vai num shopping, você vê o shopping lotado, o comércio aquecido, você vê as lojas bombando, você vê os aeroportos cheios e tal. E cada coisa não pode ser ligada àquela coisa. Por exemplo, quando a gente vê os aeroportos lotados, nós não estamos só vendo brasileiros. Nós estamos vendo os estrangeiros vindo para cá, nós indo para lá. Então existe uma classe de pessoas que têm dinheiro, sim, que têm condições de estar viajando. E a outra parte vindo para o Brasil também, que tem dinheiro. Agora, quando a gente vai para o lado do comércio, a gente vê, por exemplo, a Black Friday e foi um fracasso. É a segunda Black Friday que acontece e ela tem um resultado negativo. E por que houve o resultado negativo? Porque as pessoas que compraram durante esse período não tiveram dinheiro, condições de comprar. Ou seja, as pessoas estão mais espertas, as pessoas estão mais ligadas. Não é qualquer oferta que vai enganar as pessoas. Porque antigamente você fazia uma promoção falsa, a pessoa via e comprava. Hoje não, hoje pesquisa, hoje tem informações melhores, Hoje tem outras fontes de busca. Então não é qualquer pegadinha falsa que vai enganar as pessoas. Então acaba que o comércio vai sentir. E sentir o peso desse mês de novembro referente ao resultado que deu. E muitas pessoas acabam entrando em dívidas por diversas formas. Se você pegar o meu exemplo, por exemplo, quando eu entrei a primeira vez nessa safra de dívidas, foi baseado em um acontecimento que vem acontecendo no dia a dia. Então, abriu uma empresa, tinha um capital, o capital não foi suficiente porque o shopping estava em declínio, A situação do shopping caiu, naquela época o governo estava em transição de impeachment, o mercado estava liberando empréstimo para aposentados à revelia, 30% do seu salário, e houve uma explosão de inadimplente naquela época, em 2012, 2013. E eu fui sentindo isso no decorrer dos meses e dos anos. E começou a ter muitos clientes, de repente os clientes sumiram, a Credicar sai daquela torre, o Itaú sai daquela torre, o Citibank vai embora do Brasil, e eu estava numa torre que era ligada ao Citibank, a Credicar, a PwC, várias grandes empresas foram embora daquela região e nós ficamos chupando o dedo. Então, o risco aconteceu, eu abri ciente do risco, não que eu sabia que as empresas iam embora, mas eu estava num local que dependia do comércio, que era das empresas. E aí eu entrei na inadimplência. Fiquei desesperado, fiquei. A situação não é fácil, quando você vai para o SPC é uma coisa, quando você vai para o SPC e é processado, é outra coisa. Então, eu naquela época fui processado pela Caixa Econômica, fui processado pelo Bradesco, fui processado pelo Banco do Brasil, pelo Santander, e todos esses processos, mais o SPC. Então, foram três anos de muita angústia, foram três anos de muita tortura, muita tortura, porque você passava em frente aos bancos, eu não poderia entrar. Eu passava em frente às lojas, eu não podia comprar. Então, você imagina três anos sem usar cartão de crédito, sem poder fazer nada na vida. E é difícil. Principalmente quem é pobre, que não tem um escudo, que não tem um pilar de defesa, acaba complicando mais ainda. E aí, eu tinha que tomar uma decisão, porque para poder pagar essas dívidas, eu tinha que ter dinheiro. E para ter dinheiro, eu tinha que trabalhar. Então, o meu trabalho, o dinheiro que eu pegava, eu comecei a juntar, mais a rescisão que eu tinha, eu comecei a juntar. Passados esses três anos, as dívidas começaram, não sei se vocês sabem, eu já expliquei aqui, mas não custa repetir, as dívidas, elas têm um ciclo, onde o banco determina que perdeu de vez, e que ainda está em ato. Então, o que acontece com os grandes bancos? A dívida com 30 dias, ela é ativa. Com 60 dias, ela é ativa. Com 90 dias, a dívida é ativa, mas ela está entrando em um ciclo de perda. Com 181 dias, a perda da dívida, ela já entra no ciclo do relatório do LLF, que é o lucro líquido final. Então, eles colocam no LLF, que é o lucro operacional, essas perdas de seis meses. Então, eles pegam essas perdas de seis meses, diluem ela dentro do relatório final, para mostrar para os acionistas e tal, e começa, então, ali um trabalho sobre o cliente. Processar o cliente, ou, dependendo do valor, continuar maciçamente, cobrando o cliente com pressão. Em alguns casos, eles vendem a carteira de crédito. E aí, começa uma nova rodada daquela empresa de cobrar, 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 cobrar. Quando ele chega em 361 dias, praticamente, essa dívida, ela foi diluída no relatório novamente, das perdas, mas começa, então, a deixar esse cliente mais abandonado. Porque tentaram, durante quase um ano, pá, pá, pá e nada. Então, aquela dívida começa, então, a ter um desconto mega, para fazer com que o cliente pague e ainda saia do SPC. E foi isso que aconteceu comigo. Com dois anos, com três anos, a dívida que eu devia, por exemplo, no Itaú, 100 mil reais, ao invés de crescer para 500 mil, eles me fizeram por 20 mil. Eu paguei. Uma dívida no Bradesco, que era 350 mil, ele fez por 70 mil. Eu paguei. Uma dívida que eu devia na Caixa Econômica Federal, 500 mil, eles me fizeram por 150 mil. Eu paguei. E assim, foi indo essas ondas do pagamento. Eu fui juntando o dinheiro, então, eu tive a venda, eu fechei a empresa, vendi a empresa, peguei 150 mil na mão. 150 mil, eu fui conseguindo pagar essas contas, mas no meu trabalho, que eu fui juntando dinheiro, vieram aquelas continhas pequenininhas, cheque, cheque não, que eu não tinha, lojinhas pequenas, né? Esses cartõezinhos michuruca, que deviam 2 mil, 3 mil reais, para acabar 100 reais, 200 reais. E assim, eu fui saindo da dívida. Mas como que as pessoas entram na dívida, quando não é, por um lado, dessa situação como o meu, que aconteceu de uma empresa, que foi saído da região, que uma empresa comprou a empresa e mandou fechar as franquias? Existe o outro lado, que é o autoconsumismo. Muitas pessoas entram no SPC sem perceber, sem perceber. Uma pessoa que acaba de ter uma noção de ter a vida financeira arregada, ela quer buscar o mais. Só para vocês terem uma ideia, a maioria dos médicos do Brasil estão com o nome sujo no SPC. A maioria dos médicos do Brasil. A maioria dos médicos do Brasil estão negativados ao SPC. A maioria dos médicos, que você vê com carrão, com casona, estão com o nome sujo. Relatório enviado pela CIS do Médico, que é a classe de medicina. Onde foi feita as pesquisas e encontrou que eles não têm controle financeiro. Porque quanto mais ganha, mais se gasta. E aí, o que acontece? A gente não tem essa noção que a gente não vive isso. Quando você entra nisso, aí você vai perceber o que acontece ao seu redor. Muitas pessoas acabam entrando na dívida por não ter, primeira coisa, o pilar, que é a educação financeira. Segundo, a pessoa não precisa ter investimento. Mas ela tem que ter um pilar sólido. Que é o pilar conhecido como educador. Uma pessoa que sabe o que ela está fazendo. E a maioria das pessoas fazem por impulso, sem ter conhecimento. Muitas pessoas acabam recebendo um cartão de crédito, abrir uma conta corrente, um cheque especial, consegue uma linha de empréstimo de 3 mil reais, consegue um cartão de crédito com 2 mil reais. Mas, pasmem vocês, se vocês pegarem o banco Nubank, que é o banco digital, a maioria é classe baixa, classe pobre, classe CD. Classe CDE é o cliente do Nubank. O próprio relatório do Nubank diz isso. E se você pegar a perda do Nubank, desses clientes, são clientes que devem 300 reais, 400 reais, 500 reais, e estão negativados ao SPC. Como que pode uma pessoa que deve 300 reais, 400 reais, deixar uma dívida e ir para o SPC com 300 reais, com 100 reais? O C6 Bank, recentemente, baixou mais de um milhão de clientes com dívida de 100 reais no SPC. 100 reais! 100 reais! 100 reais! Legenda Adriana Zanotto